Jogos digitais com um bom preço é na Individual Games, o link está aqui na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e Casteio com mais um vídeo e pra quem me acompanha aqui no canal sabe que uma das coisas que eu mais curto nos videogames são customização de personagens. Eu como um grande fã do gênero de jogos de RPG, eu acho que é muito crucial na maioria dos jogos você poder fazer o seu próprio personagem. Então é sempre legal você criar um personagem, a sua semelhança ou criar um tipo, algum personagem que você inventou e quer jogar com ele e dar a sua própria identidade do que jogar com aquele personagem que todo mundo já joga. E eu decidi fazer esse vídeo com vocês para poder falar aqui dos melhores jogos que possuem um bom nível de customização de personagens aí. Então antes de eu começar o vídeo, só deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo rapidinho, leva alguns segundos E se você quiser fazer melhor ainda, pode me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui na descrição. Vambora para os jogos aí com boas customizações de personagens. Vou começar de um jogo aqui que eu joguei para um caramba durante a minha adolescência ali, mais ou menos que é o Spore, jogo da EA aí que infelizmente não tem uma continuação do nível que ele era mas o Spore é um jogo inclusive jogado até hoje por muitos fãs. Esse jogo ele é basicamente um simulador de universo, podemos dizer assim, simulador de deus, não sei se eu posso falar desse modo mas é um game que ele acompanha, você escolhe um planeta e acompanha o início ali da vida de quando ele era uma célula até ele passando por fases, fase tribal, fase de cidade e chegando lá nas fases de exploração espacial do universo que é gigante, tem vários planetas. Cara, o Spore é incrível, se você nunca jogou, eu recomendo. E sim, no Spore você tem uma customização bem peculiar do que você vai ver em toda essa lista aqui que você pode ir matando monstros ali, você vai evoluindo, né, pela evolução natural mesmo das espécies e você pode coletar partes. Coletando partes desses bichos, você pode customizar o seu alienigenazinho da forma que você quiser ou quiser fazer ele parecer um humano, você também pode fazer e é tudo muito customizável, você pode colocar braços, pernas ali, moldar do jeito que você quiser eu já vi fazerem até um Vegeta no Spore, cara, porque os caras elevam o nível de imaginação lá em cima. Então, cara, Spore é um jogo excelente, se você não jogou, eu recomendo, ainda mais se você curte essas obras de ficção e exploração espacial. Fora que Spore, ele tem vários segredos e teorias escondidos ali em toda a sua história, que é bem interessante também e que me fez um dos jogos aí que eu joguei na minha adolescência favorito de todos os tempos. Little Big Planet aí, o jogo da Sony, mas ele possui mais ou menos aí um nível de customização, mas tem uma pessoa que gosta muito desse game. Pedro, você gosta de Little Big Planet? Eu adoro. Então, ele vai contar um pouquinho pra vocês do que é o Little Big Planet aqui. Little Big Planet é um jogo de plataforma que você tem um trola set, vai. O jogo tem diversas ferramentas de criação de fases feitas pelas humanidades. Se você gostou de compartilhar, assim também, tem que tirar roupas pro seu bonequinho. Se você não sabe, o Pedro tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser acompanhar. Então, como ele falou, Little Big Planet é um game de plataforma que você tem o seu bonequinho que você pode customizar, usar roupas aí criadas pela comunidade, fases criadas pela comunidade. E no Little Big Planet existem diversas e diversas espécies de customização, que são as roupinhas do bonequinho que você pode colocar, cara. Então, existe vários super-heróis, existe do Assassin's Creed, existem fases, temas com esses jogos aí. E o nível de coisas, de roupas que tem pro Little Big Planet é simplesmente gigante, até onde deixa a imaginação ir. Não é um jogo nível de customização de personagens, tem mais nível de customização, mesmo de como se fosse uma skin, mas ainda assim é excelente e muito variado. É um jogo aí pra todas as idades que eu recomendo bastante e o Pedro aprova. De novo, eu colocando Dark Souls Bloodborne numa lista, mas eu não posso deixar de falar das customizações também desses jogos aqui. Claro que eles não têm um nível de customização gigante e super bem bolado, mas ainda assim é muito bom. Principalmente no Dark Souls 2, que eu acho que a customização dele é muito boa, você consegue fazer diversos personagens bonitos ao seu estilo, ao Bloodborne. O legal é que você pode fazer simplesmente criaturas horrendas, ou até imitar alguns personagens da vida real, como o Coringa, o Bolsonaro e, acreditem, o Michel Temer. Então você pode fazer umas customizações muito loucas. Eu já vi Harry Potter no Bloodborne. No Bloodborne é onde você consegue fazer mais personagens parecidos com a vida real. Então as customizações ali, embora não sejam super detalhadas, você consegue, sim, com paciência detalhar muita coisinha ali e fazer o seu personagem. Muita gente zoa se você consegue fazer o seu personagem igual você no Dark Souls, é porque você é feio, mas no 2 ali, no Bloodborne, quase não é tão assim, tá? E o jogo aí que estão bem falando agora, ultimamente, é o Soul Calibur 6. E o motivo dele estar sendo até que bastante falado é a criação de personagens. Pode criar um lutador e esse lutador pode ser customizado num nível totalmente bizarro de legal e absurdo. São diversos tipos de customizações, diversos tipos de roupas que permitem você ser livre de criar o seu personagem, o seu lutador aí, ao seu gosto, ao seu estilo. Eu não sou um super grande fã de jogos de luta, mas eu confesso que eu adorei as customizações de Soul Calibur 6. Tem ali alguns personagens famosos que o pessoal já começou a fazer, fizeram uma espécie de Pikachu humanoide bizarrêsimo, fizeram a Bidu de Automata, fizeram a Ciri lá do The Witcher, e diversos outros personagenzinhos aí que é livre de se fazer, e você passa horas e horas ali customizando também no Soul Calibur 6. Quem disse que só RPGs você fica uma hora criando o seu personagem? Saints Row, também um jogo aí no estilo que a gente gosta de chamar de GTA zoeiro, e sim, Saints Row também tem um nível de customização bem legal e puxado pro bizonho, porque o jogo é pra ser bizonho mesmo, pra ser zoeiro. Além da customização normal, o que implementa isso são as diversas e diversas roupas que tem no game aí que você pode vestir de uma forma muito engraçada. Mas ainda assim você pode customizar várias coisas, várias feições de personagem, como o cabelo, a finura da voz, que fica engraçado pra caramba, e acreditem, até o tamanho do pacote na cueca do seu personagem, ou o tamanho dos seios da sua personagem, você pode customizar no Saints Row, o que é bem louco, né? E aqui na lista nós também temos o lindo e amado Skyrim. Nós temos a customização de Skyrim de diversas raças que a gente pode fazer, você pode customizar ali um gatinho com cara de onça, com cara de pantera do seu jeito, do seu kajitsu do seu jeito, ou criar um personagem mais orque ou mais parecido com o humano, fica a seu gosto. Porém, eu coloquei o Skyrim aqui, não apenas por essa customização, e sim porque Skyrim é um jogo conhecido por ter muito mod. E como Skyrim tem muito mod, grande parte desses mods são voltados para a criação e customização de personagens, melhorias no rosto, na aparência, no corpo do personagem. Então, eu coloco esse ponto extra aqui com Skyrim, porque você pode baixar diversos tipos de cabelo, barba, olhos, você pode criar simplesmente personagens incríveis que você jamais imaginaria criar no jogo cru ali. Então, Skyrim com mods, entra aqui nessa lista mais que tudo. Um dos jogos aí que eu joguei lá no Windows 98, e hoje eu não jogo tanto, mas eu conheço, é The Sims. The Sims é um jogo que serve basicamente para ser imersivo. Você cria o seu personagem, você cria a sua família, a sua casa, seu gosto, você tem seu trabalho. É um jogo quase segunda vida, quase um second life, né? Então, The Sims aí, óbvio, permite para você uma customização num nível, pelo menos, que tem que ser bem excelente. E, de fato, ele cumpre muito bem. The Sims, você consegue, o mais novo, inclusive, o 4, você consegue criar diversos personagens da sua forma, do jeito que você quiser customizar inúmeros e inúmeros detalhes e aspectos do corpo, do rosto e do cabelo do personagem, criando até personagens fictícios aí, ou da vida real que você gosta, que não seja você. Você consegue fazer muitos parecidos aí. Fora que The Sims ainda possui mods, o que aumenta ainda mais essa gama aí de customização de personagens. Então, é um jogo que, com certeza, tem que estar aqui nessa lista. E um jogo recém-lançado, mais ou menos, vai fazer um ano já, Monster Hunter World. Ele não possui a maior customização dos games aqui dessa lista, mas, ainda assim, ele possui uma gama bem satisfatória de customização, permitindo aí você alterar diversos aspectos dos personagens, principalmente, cores do cabelo, cores ali do rosto, da barba. Isso, ele te dá uma liberdade bem legal e bem interessante. Você também ainda tem um nível a mais de customização, que é customizar o seu próprio amigato, que é o seu próprio gatinho, que também é uma das melhores coisas, que você perde um tempo ali fazendo um gatinho do seu estilo. E, cara, Monster Hunter World também permite algumas customizações muito loucas, como alguns jogos aqui, que, por exemplo, fizeram o Freeza lá, que ficou muito insano de estranho, mas legal ao mesmo tempo. Então, é um RPGzão aí, que eu recomendo pra vocês, Monster Hunter. Eu não sou um grande apreciador de jogos de esporte, mas eu não posso deixar de mencionar o WWE, que possui aí costumes, né, possui roupas, que você consegue simplesmente criar diversos tipos de coisa. Onde eu vi bastante isso ser levado ali, de um modo mais expansivo, foi no WWE 2K14, de 2014, em que você via personagens, cara, eu vi o Nego colocar, criar Jesus e criar o diabo, colocar eles para lutar e, cara, fica muito parecido, é muito estranho. Também vi o Super Mario e diversos tipos de customizações muito loucas, e fora as customizações que você quer fazer, mais sérias ali, deixando um lutador, mas com cara de WWE mesmo, boladão, você pode fazer livremente, que é bem legal. E antes de enxergar as menções honrosas, vou falar aqui do jogo, eu acho que tem uma das melhores customizações atuais, é o Black Desert. É um MMORPG aí, que eu joguei, e eu acho que um dos maiores tempos que você vai passar no Black Desert é primeiro criando o seu maldito personagem. E no Black Desert, a customização dele é simplesmente incrível, principalmente nos charos femininos, que eu acho que é onde brilha mais, você consegue criar belíssimas e belas senhoritas. No game, você quase que vira um modelador 3D, porque você pode simplesmente modelar cada partinha do rosto ali, simplesmente arrastando o mouse, e isso permite quase você fazer uma modelagem do seu próprio personagem 3D, permitindo, cara, infinitas espécies de customização. Acho que é o maior nível de customização aqui dessa lista, não tem pra onde correr. Fora que você pode customizar como o cabelo do personagem vai ficar jogado, como vai ser o tamanho do cabelo, orelha, olho, etc. Cara, o nível de customização de Black Desert é simplesmente incrível, e é um dos pontos mais fortes desse MMO, sem sombra de dúvidas. E eu sei que vocês estão me perguntando de muitos RPGs aqui, e eu coloquei eles na menção rosa, porque eles não possuem um nível de customização gigante, mas eles possuem um nível de customização até satisfatório, que você consegue montar ali seu personagem no seu estilo. Estou falando do Fallout, da Bethesda, que é semelhante ao Skyrim ali, mas eu acho mais limitado ainda, porque não tem tanto mod igual Skyrim, mas principalmente no 4 aí, que é o mais recente, você consegue fazer diversos tipos de customização do seu personagem ao seu bel prazer. Dragon Age também possui a criação do seu personagem principal, usando ele como molde padrão, ou criando, claro, seu personagem com raças diferentes, sendo anãozinho, com barba, é muito legal essa customização, e tendo aspectos de customizações diferentes, dependendo do estilo da raça que você escolher. E claro, também um dos meus favoritos de todos os tempos, Mass Effect, que embora não tenha uma customização tão grande, tão vasta assim, é interessante pelo fato de você poder levar essa customização durante todos os 3 jogos que você joga, e ainda o seu personagem conversar a partir do 2, criar feições diferentes quando você vai tomando ações ruins, as cicatrizes aparecem mais, os olhos ficam mais vermelhos, que é bem interessante, que modifica um pouco até a sua aparência. E aqui eu só vou deixar uma última menção honrosa, porque é um jogo que está vindo, então a gente não sabe muito ainda como vai ser, mas que promete ter uma customização, e eu acredito que vai ser boa, que é o Cyberpunk 2077, dos mesmos criadores de The Witcher, então eu acredito que a customização desse game não vai decepcionar ninguém, e parece que vai ser um excelente game, então ele também está aqui nas nossas menções honrosas. E bem, se tem mais algum jogo que eu deixei de falar aqui, e você quiser falar, sinta-se livre de comentar aqui embaixo, beleza? É isso aí o vídeo, então um grande abraço a todos que ficaram aqui até o final, deixa o seu like aí se você esqueceu, não esquece rapidinho antes de ir para o próximo vídeo, é nóis, e fui! E aí E aí E aí